O baile tá lotadão, e eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão, e eu cheguei de raia, buza Dois molas tá no pé, e o jacaré na blusa O baile tá lotadão, e eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão, e eu cheguei de raia, buza Dois molas tá no pé, e o jacaré na blusa De camaro, nós a blusa, e as novinha passam Vem loirinha, moreninha, que eu te mostro o principal Com camarote, área VIP, dedeira e vários cordão Big Apple, Red Label, as bebida de patrão Então vem, vem conhecer, a famosa outra nação Desejada por muitos, mas poucos sabem seu padrão Vem, nós tá folgando, a 180 por hora Arrasante na marginal, as piranha logo Baba, Facebook, tá bombando É mais de mil, curte nas fotos Instagram tá estourando, é várias fotos de passagem Não precisa nem falar, eu sei que tu quer ostentar Vem comigo que é vida que tu vai se apaixonar O baile tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Doz mola tá no pé E o jacaré na buza I'm feeling sexy and free O baile tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Doz mola tá no pé E o jacaré na buza O baile tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão Eu cheguei de raia, buza Doz mola tá no pé E o jacaré na buza De camaro, noz, a buza e as novinha passão Vem loirinha, moreninha, que eu te mostro o principal Camarote, área VIP, dedeiro e vários cordão Big Apple, Red Label, as bebida de patrão Então vem, vem conhecer a famosa outra nação Desejada por muitos, mas poucos sabem seu padrão Vem, não está folgando A 180 por hora, arrasante na marginal As piranha logo, baba, Facebook Tá bombando, é mais de mil, curti nas fotos Instagram tá estourando, é várias fotos de passagem Não precisa nem falar, eu sei que tu quer ostentar Vem comigo que é vida que tu vai se apaixonar O baile tá lotadão, eu cheguei de raia, buza Ai, cê sabe, já tem uma na garupa É, tá lotadão Eu cheguei de raia, buza Dois molas tá no pé E o jacaré na blusa I'm feeling sexy and free 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 I'm feeling sexy and free